Bom dia gente, tudo bem? Então hoje a gente está fazendo mais um passeio Estamos indo para o Camping e Pousada Curucacas Aqui em Cambará do Sul Convido todos vocês para nos acompanhar E conhecer um pouquinho mais desse lugar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oi gente, então já estamos aqui no Camping Vou mostrar um pouco para vocês do Camping Tem bastante ventinho aqui Agora que amanheceu bem, deu uma esquentadinha, né? Por causa do sol, mas estava bem friozinho E o pessoal da recepção já nos falou que é bem frio E hoje a temperatura, pelo que a gente estava dando uma olhada Está em torno de 3 graus, então vamos ver como vai ser essa noite Eu vou mostrando para vocês, então aqui é uma lagoa que a gente tem no Camping, olha que legal Aqui tem bastante vento, gente, então aqui é os banheiros masculinos Tá? Não vou entrar ali, depois eu vou pedir para o Dani mostrar para vocês Tem essa placa, tem essa placa, então, não pode tirar lenha, juntar galhos e derivados São alto, pescaria Nem mais soltos, tipo pets, né? No caso Aqui nosso acampamento Está bem cheinho aqui Hoje Aqui é o banheiro, gente Estruturadinho até aqui Eles também Cedem papel higiênico Para quem não esquece ou coisa assim E aqui a área das chuveiras, no caso Tem uns penduricos aqui que é bem importante Quem vem, pia, lugar para se alguém entrar secador ou alguma coisa assim Peixinho hoje, então, sexta-feira santa Que lá até hoje, bem frio Rolando um peixinho, então Com arroz Saladinha Bebidinhas Oi, gente Então, estamos aqui no camping Pousada Curucacas Estamos aguardando um pouco Porque a gente vai fazer um passeio de cavalo Que tem aqui no camping também É um passeio que dura em torno de uma hora Enquanto isso, vamos mostrar mais alguns pontos Para vocês aqui no camping A gente tem um lago Que tem aquele deck ali É para sentar Curtir um pouco a natureza Aqui é a pousada, gente Aqui é a pousada, gente Gente, então Gente, então Aqui a gente tem esse deck Bem legal Olha que interessante Que vistas Vou vir aqui Fazer fogo Pode também Tem um pallet ali Que tu pode fazer Um piquenique Nessa mesma área aqui A gente tem também as cabanas Que podem ser alugadas Para passar aí Uns dias, né? Pessoal, a gente tem também Esse deck aqui É um deck mais escondidinho Acredito que seria mais Para o pessoal que fica aqui Nas cabanas Mas também pode ser utilizado Por todo mundo Bem interessante Para sentar E curtir um pouco a natureza Gente Aqui é o nosso camping Bem iluminado Com as nossas lâmpadas Anti-mosquitos Tudo bem que hoje Com esse frio aí Os mosquitos não estão Por aqui Nem vão vir Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL